Olá, boa tarde! Que alegria ter a sua companhia no J.A. desta quarta-feira pós-feriado. Vida voltando ao normal, assim como os cronogramas de vacinação nas principais cidades do Oeste. Ainda hoje a gente te passa tudo a limpo. E por falar no feriado, exagerou na comida e na bebida nesses últimos dias? Esse é o tema do Quero Saber Bem-Estar. Quarta-feira também é dia de Meu Carro, Minha Paixão no Jornal do Almoço. Hoje com a história de um veículo que é o xodó dessa família. E a Chape, claro, também não fica de fora. O time não voltou para casa, mas segue se preparando para enfrentar o Cuiabá. E não para por aí, a gente também vai te contar mais detalhes desse flagrante. Olha só, manobra arriscada registrada na BR-282 aqui no Oeste. Tem orientação da PRF nesse sentido. E com os altos preços no Brasil, o comércio ilegal de gás e gasolina tem aumentado na fronteira com a Argentina. Os produtos estão se espalhando pelo estado via delivery. E é com essa imagem linda de Chapecó que eu te convido. Fica com a gente. Vamos juntos até pouco depois da 1h da tarde. Vamos falar então de Feira do Livro, começando o J.A. de hoje. Hoje tem programação dedicada inclusive à literatura infantil. A Fernanda Mora está ao vivo num lugar que dá asas à imaginação dos pequenos para falar do evento. Fernanda, como é bom estar numa livraria, não é mesmo? Sinta o cheirinho daqui. Boa tarde para você.